Vila do Pinheiro e a Vila do João Onde as novinhas conhecem a prostituição A vila é o caldeirão Onde as novinhas conhecem a prostituição Elas senta e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Elas senta e arrebenta a cabeça Elas senta e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca A vila é o caldeirão Onde as novinhas conhecem a prostituição Elas senta e arrebenta a cabeça Elas senta e arrebenta a cabeça Elas senta e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca A vila é o caldeirão A vila é o caldeirão Onde as novinhas conhecem a prostituição Elas senta e arrebenta a cabeça Elas senta e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Elas senta e arrebenta a cabeça Elas senta e arrebenta a cabeça A cabeça da piroca Onde, 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 Onde Obrigado.